Pelas visitas, pelo apoio que me deram enquanto estivem nesses 70, 80 dias em recuperação e sobretudo aqueles que fazem parte de todos aqui do Instituto Histórico que o manteve sempre dinâmico e sempre ativo. Eu desejo a vocês todos um Feliz Natal, um Natal de paz e talvez um cristão. Mas eu tenho necessidade de ir embora. Doutor Pedro, nesses 70 dias que o senhor ficou distante, o que foi o melhor e o pior, diga aí. O melhor foi tomar consciência, mais ainda, que eu já tinha, de que nós não somos nada mesmo. Porque eu fiquei ausento, Vitória e Santantão continuam igual, hoje o Instituto Histórico continua melhor, de maneira que vocês já se acostumaram comigo lá no cemitério. Essa é a parte melhor e a parte pior. A parte melhor? Essa foi a melhor. A melhor, essa? É. A morte? Não. A inutilidade? Não. Não. Foi tomar consciência, agora qual foi a pior parte? É tá? De cabeça pra baixo, durante esse tempo todo. Esse é um dos motivos que eu começo a já ver umas bolinhas pretas, que não é o normal, que eu tenho que ficar cabeça pra baixo, né? Esse é o campeão, né? Porque eu fiquei, operei primeiro o olho melhor, com o direito eu já não lia nada. Aí eu fiquei 40, 50 dias sem ler, sem ver televisão, isso sentado, sempre olhando para o chão. Realmente é infardunho, é cansativo. Não desejo a nenhum inimigo meu. E o parte melhor? Eu tenho amadurecido, ter pensado mais, ter programado melhor o Instituto Histórico na minha cabeça. E voltei com boas ideias e vocês vão ficar surpreendos. Muito bem. Aê! Só 20. Peraí, já pagou a conta? Deixa o cartão ir assim. É, deixa o cartão ir assim aqui. Deixa o cartão ir assim. Ele deu muito trabalho na sala de aula. Olha que cara de pau!